Olá, eu sou Ana Carolina Malaquias, aluna do doutorado e regente da Orquestra B do Centro de Musicalização Integrado. Vim voltar para vocês hoje um pouco da feliz coincidência de eu estar de novo integrando a equipe de professores do Centro de Musicalização Integrado alguns anos depois. Em 2005 eu ingressei no bacharelado em saxofone na Escola de Música da FMG e sempre tive interesse nessa questão da musicalização infantil, da educação musical, então apesar do meu curso ser bacharelado em instrumento, eu puxava como matéria optativa as disciplinas todas da licenciatura porque eu sempre tive interesse nessa área, como eu havia dito, e sabendo desse interesse, na ocasião o CNI me convidou para fazer um estágio docente lá como professora de musicalização Volta Doce nos anos de 2006 a 2008. Então eu pude colocar em prática todo o conhecimento que eu estava adquirindo nas disciplinas que eram ofertadas na universidade. E após uma formatura, no ano de 2008, eu consegui um emprego no grande teatro de BH graças a essa experiência que eu tive de ter colocado em prática e de ter dado aula efetivamente nesses dois anos que eu estive lá. E na época eu fui muito grata, sou muito grata, pela oportunidade de conseguir aprender a trabalhar naquela ocasião trabalhando, mesmo antes da minha formatura. Então eu trabalhei nesse teatro por longos anos e depois fiz o meu bacharelado em regência, meu mestrado, hoje estou terminando meu doutorado e mais uma vez, no ano de 2018, a convite do professor Carlos Aleixo eu fui convidada para estar na frente da orquestra B, que é uma orquestra jovem, e aprender de novo a trabalhar trabalhando. A orquestra jovem é uma formação que eu ainda não tinha tido experiência nos meus empregos pós-formatura, no mercado de trabalho. Então foi um desafio, é um desafio muito grande, porque a gente tem que adequar tudo, todas as metodologias que você aprende no curso de regência, repertório, arranjo, as funções do regente, como você trata as pessoas, e adaptar tudo que você já fazia numa orquestra já adulto, para uma orquestra com essa idade e com esse objetivo, que é a formação de novos músicos, que é uma orquestra com o cunho educacional. Então, mais uma vez, eu tenho aprendido muito nesses anos, nesses dois anos que eu estou lá, tenho repensado toda essa questão da regência voltada para a prática da orquestra jovem, e tem sido, mais uma vez, uma oportunidade de aliar todo o conhecimento teórico que eu tive na universidade, o prático que eu tive pós-formatura com grupos em outra formação, repensar isso tudo para a orquestra jovem, para esse perfil de público, de músico e de objetivo do grupo mesmo que a gente está à frente. Então, mais uma vez, muito obrigada por contribuir diretamente com a minha formação, com o meu aprendizado. Vida longa ao CMI, espero que outras pessoas, assim como eu, tenham oportunidade de aprender, de trabalhar e de conseguir colocar em prática tudo o que a gente aprende na universidade, e espero que ajude muitas pessoas, assim como tem me ajudado nesses anos todos no meu percurso acadêmico. Vida longa ao CMI e muito obrigada!